O Corinthians espera o Balbuena ainda hoje, ele tá resolvendo os últimos detalhes lá da mudança dele de Moscou pra São Paulo, mas assim que ele chegar já vai ser anunciado, tá tudo certo. Dá pra gente falar já que Balbuena é jogador do Corinthians, empréstimo até a metade da próxima temporada, usando aquela cláusula de guerra da FIFA, né? O diretor do Dinamo Moscou, inclusive, lamentou a saída do Balbuena, né? Mas disse que tá preparado aí pra saída de alguns jogadores por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Qual o tamanho dessa contratação pro Corinthians, hein, Vandrago? Eu acho que o Corinthians, com a chegada dele, tem um leque ali de boas opções, né? Com características distintas, o Raul Gustavo, o Gil, o Bruno Mendes e o Balbuena. E ainda as funções de Fábio Santos e Fagner quando são exigidos na linha de três, né? São características diferentes. Eu acho que Balbuena e Gil vão disputar a posição da forma como ele tem montado o Corinthians. Ou, em determinados momentos, vão jogar juntos diante de um cenário ou um contexto. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Mas vai ser um jogador importante pro Corinthians, sem dúvida nenhuma. Então... Eu...